Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo de joguinhos e o jogo de hoje sabe qual é? Vou mostrar para vocês. Olha aqui na mesa pessoal, mas eu vou mostrar sabe o que? A capa. Olha aqui, o jogo é esse aqui. Me ajudem, segura aí Júlia, segura Luísa. O nome é Meus Primeiros Jogos. Quem está aí? E é um ovinho, estimula as habilidades sociais. Eu vou gostar de jogar, e vocês? Sim, eu também. Então vamos lá começar? Sim, pode tirar caixa? Pode tirar caixa. Aqui, vou mostrar como é que é aqui. Aqui tem essa parte aqui que é no final do jogo que a gente utiliza para jogar os ovinhos. E são três tabelas. Quem que vai ficar com a cor roxa? Eu. Eu quem? A Júlia. Então tá bom. E quem que vai jogar na tabelinha vermelha? Eu. Eu quem? E adivinha quem que vai aparecer suas mãozinhas para jogar com a tabela amarela. Eu. Quem? A mamãe. A tia Lica. E a minha. Lilian. Lilian. E você é mãe da Luísa? A minha mãe não vai aparecer. Não vai. E eu sou o que sua? Tia. Isso aí. Ó, o joguinho é para três anos de idade ou mais. Quantos anos você tem, Júlia? Seis. Quantos anos você tem, Luísa? Quatro. Quatro. Ih, eu já tenho muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas mesmo assim eu gosto de jogar e é divertido. Não, eu não vou falar. Quá, 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 quá. Não, não tem caixa. A gente está na casa da nossa vó. É isso aí. Estão aproveitando as férias na casa da vovó? Sim. Então vamos começar o jogo? Sim. Ó, vou mostrar aqui. Gente, muito desculpas porque a Luísa colocou o pé aqui. É, tu vai ficar balançando a mesa, hein, Luísa? Sem balançar a mesa, hein, Luísa? Eu não vou colocar o pé aqui. Olha aqui. Vira seus pecinhos, seus ovinhos. Ó, tem aqui que é um peixe. Peixinho é esse? É o peixe palhaço. Peixe palhaço. Olha só, a Júlia tirou. Ó, bota aí o peixinho palhaço no lugar. Aqui. Agora, tirou o quê? Esse daqui eu esqueci o nome. Uma raia. Mostra pertinho aqui. Que raia? Ó, a raia. Olha que lindo. Que lindo. Ó, bota aqui. Qual a terceira pecinha, Júlia? É um papagaixa. Não, um tucano. É um tucano. Um tucano. Deixa eu ver. Nossa, que tucano coloridão, lindão. Um tucano. É um tucano. Agora, a quarta pecinha. Uma coruja. Ai, coruja. Quem que ama coruja, Júlia? Eu. Mas quem? O vovô, né? Que tem uma coleção de corujinhas. É. Agora, a quinta e última pecinha. Uma cobra. Uma cobra. Essa cobra é venenosa, porque ela é verde. Eu tenho medo de cobra. Essa cobra é venenosa, porque ela é verde. Cruz credo. Olha só como é que ficou bonitinho a disposição. Vou mostrar pra vocês. São sempre assim. Dois ovinhos que nasceram e ficaram no mar ou no rio, que é na terra e dois ovinhos que vão pro céu. Gente. E a tabelinha da Júlia é a roxa. Vamos ver agora. Eu tenho que jogar aqui. Vamos ver a próxima etapa. Calma aí, Júlia. Agora a gente vai ver quais são as pecinhas da Luísa. Tira a primeira pecinha, Luísa. Um passarinho. Deixa eu ver. Um beija-flor. Ai, um beija-flor. Que lindo. Eu amo beija-flor. É o pássaro que eu mais gosto. E eu também. Coloca ele lá no céu. Segunda pecinha. Um passarinho. Oh, que bonitinho. Uma cacatua. Ai, cacatua também é tão bonitinha. Ela é muito bebezinha. A terceira pecinha, Luísa. Um crocodilo. Ai, meu Deus. Um jacaré. Um crocodilo. Isso é assustador, eu acho. E esse jacaré é bebê também. Bebecinho. Quarta pecinha, Luísa. Um peixinho. Ai, um peixe dourado. Ih, voa a caixa. É, gente. Tá muito vendo aqui. Não dá. Peixe dourado. É muito bonitinho. E o último ovinho da Luísa. Ai, meu Deus. Um baiacu. E ele tá cheio. Esse peixe tem um nome muito do doido, hein. Agora, olha só. Essas foram as pecinhas da Luísa. A tabelinha vermelha. Ai, ela tem que jogar. Tem, ó. Tem dois peixinhos, um jacaré na terra e duas aves lá no céu. Agora, quais serão as minhas pecinhas, hein? Vamos virar aqui. Ó, o primeiro ovinho é... Um papagaio. Ai, um papagaio. Ou uma arara, na verdade. É uma arara. É uma arara. Não é papagaio, não. É uma arara. Se não, não seria. Ó, o segundo ovinho vai ser... Tchan, 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 tchan. Uma tartaruga. E essa daqui fica onde? Na terra. Terceira ovinho é... Ai, que lindo. Tchau, né? É uma... Como é que é o nome dessa daqui? Uma gaivota. Gaivota. Obrigada, gente. É gaivota. Lá no céu, a gaivota voando. Essa daqui, ó. O quarto ovinho é um peixinho. Que bonitinho. Sabia que esse peixinho é esse? Ele virou assim, ó. Cruz credo, que virou um baiacu horroroso. E essa aqui é a última pecinha minha. Gente, tá bonita. E vai ser uma baleia. Agora, ó, a minha é amarela. A cabeça é um jacaré. Agora, vamos explicar pro pessoal como que faz agora pra saber quem que vai ganhar esse jogo? Sim. É pura sorte, hein? Eu queria ser o vermelho, porque esse daqui não tá dentro. Tá bom. Ó, primeiro eu vou mostrar aqui. Tá vendo isso daqui, pessoal? Tem um painelzinho aqui de plástico. A gente vai colocar... A moeda. Não joga ainda, não. A gente tem que colocar a moeda. Ela vai vir pra cá. Vai descer. E se a moeda parar aqui, a Luísa que vai ter que ficar com essa moedinha. Se parar aqui, eu vou continuar usando. E se parar no amarelo, fica pra mim. Agora, ganha quem no final tiver a torrezinha maior, com a maior quantidade de moedinhas, de ovinhos. Se tiver cinquotinha, aí vai ganhar, né? Olha! Quem vai começar? Quem vai começar? Eu! Eu! Tira a pedra, papel, tesoura entre vocês duas. Pedra, papel, tesoura! Ah, é a Júlia! Vai lá, Júlia. Eu vou segurar aqui pra não virar enquanto você joga a sua moedinha. Eu vou abrir a primeira corujinha. Vai lá, joga a corujinha. Boa sorte! Caiu no vermelho da Luísa. A Luísa já ganhou uma, hein? O meu é muito difícil porque caiu algumas coisas, né? Agora é a Luísa. Bota aí. Caiu no amarelo. É eu! Tan, 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 tan. Ganhei a primeira moedinha. Mas você veio pra cá. Mas eu consegui, uai. Caiu no meu. Foi pra cá, Luísa. Agora eu. Ó. Vamos ver qual que eu vou jogar. Eu vou jogar a arara. Eu vou jogar... Deixa eu ver. Aqui. Ih, no vermelho. Agora é a Júlia. Não, mas a gente escolhe onde quer jogar. Se o meu... Caiu no meu, eu fico ainda. Ah, se eu jogar... Vai. É, vai. Isso, vai. Joga nesse aí mesmo. Acho que vai dar só. Primeiro roxinho da Júlia. Vermelho pra Luísa. Vocês estão jogando muito rápidas. Agora sou eu. Ó, faz um montinho no seu aqui, Luísa. Senão a gente vai acabar juntando as pecinhas minhas com as suas. A minha é só o peixinho até agora. Eu dou a ajoelhada. Ó, vou jogar esse daqui. O meu é amarelo. Eu vou jogar aqui. Ah, vermelho. Ah, não vale. A Luísa tá ganhando demais. Não tô gostando. É porque o vermelho... Roxo! É porque o vermelho dá mais sorte. Roxo, só tem um. Eu não tô colocando por aqui, senão... Caramba! Vermelho de novo! Ah, não. Fala, Júlia. Desculpa, eu não consegui te escutar. Você não tá colocando aonde? É porque eu não tô colocando aqui, senão vai pra cá. Entendi. Por causa desse daqui. Quando eu coloco aqui, vai ver assim e vai pra cá. Eu não tô gostando. Agora sou eu. Peixinho amarelo. Agora joga em outro. Você tá jogando em outro. Vou jogar nesse daqui. Ah! Pode jogar, Júlia. Amarelo. Amarelo sou eu. Pode colocar aqui. Agora eu passei. Agora é a Luísa. Vai lá, Luísa. Vermelho pra você. Agora sou eu. Vou pegar a tartaruguinha. Vou jogar aqui. Ih, caiu no vermelho. É a Luísa. Agora é a Júlia. Vai, Júlia. Ai, ai, ai. Ah! Esse negócio tá com algum problema. Eu! A Luísa agora. Amarelo sou eu. Agora sou eu. Que eu vou jogar aqui. Amarelo. E agora a Júlia que vai jogar. Ah, não. Acabou. Vamos contar agora. Começa com a Júlia. Ah, mas eu não sou eu mesmo. Mas então. Por isso que a gente tem que começar com ela. Três. Você tirou quantas pecinhas? Três. Duas do mar. Do rio, né? Da água. E uma da terra. Adorei, hein? Você gostou das suas pecinhas? Sim. Agora é ele. Agora é a Luísa. Um... Do céu. Do... Da terra. Três. Do céu de novo. Quatro. Do céu. Seu. Outro do céu. Do... Da terra. Da terra. Seu. Do céu. Oito. Do céu. Nossa, mas são muitas coisas do céu. Nem cabem nesse céu todo aí, hein? Meu Deus. Foi oito. Oito pecinhas. Agora sou eu. O meu. Da água. Da água. Da água. Três. Quatro pecinhas. Da água. Aí ficou então. Três pecinhas do da Júlia. Vamos virar aqui. Ui, viramos, 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 viramos. Oito pecinhas do da Luísa e quatro pecinhas do meu. Mas eu vou dizer pra vocês. Não é a primeira vez que a gente joga esse jogo. Então assim, hoje, agora nesse momento, quem ganhou foi a Luísa. Mas já ganhou também a Júlia, né Júlia? Sim. E eu também já empatei com a Júlia, não é mesmo? Ah, isso aí. E aí meninas? Vocês gostaram de jogar? Sim. Não estão parecendo animados, não. Estão cansados, né? Com fome. É. O que vocês vão comer agora? Eu vou comer biscoito. E você? Eu vou comer um sorriso. Então tá bom, pessoal. Eu vou comer também. Ah, já trocou, né? Olha aqui. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Até a próxima, pessoal. Quem gostou? É. E se inscrevam no canal. Tchau. A gente tem muitos vídeos. Isso aí. E escreva o nome aqui embaixo no botão daqui de baixo verde. Uhul. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto